Eu vou mostrar a real pra vocês aqui como funciona a trade dos bugs, beleza? Então, como vocês podem ver, tem 1.800 jogadores aqui pra mim estar recolhendo Mas lógico, galera, muitos desses jogadores estão inspirados Porque eu vou mostrar pra vocês aqui a realidade de você fazer bug, beleza, galera? Porque bug é totalmente diferente de trade De trade você vai comprar um jogador no valor e tentar vender um pouquinho mais caro do que ele é Então isso é trade Agora, bug, você tem que listar vários jogadores pra você conseguir bugar Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui agora Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Na minha lista aqui, ó Vamos aqui em minhas listas Pra vocês verem aí, ó Eu tenho 49 milhões de coins aqui E olha aí, galera Pra vocês verem aqui, ó Jogador 59 de geral Eu tô vendendo 50 mil coins, ó Tem jogador 59, tem jogador 58 E aí, pra vocês verem, estão jogadores vendidos, ó Olha aí, galera, pra vocês verem, ó Se eu não me engano, eu tinha mais de 190 jogadores vendidos, tá? Pra vocês verem aqui Aí o resto voltou Então, de mil e poucos jogadores que eu vendi aqui Então eu listei pra vender Vendeu 190 jogadores É... De os gera 58 e gera 59, ó 190 jogadores vendeu E... É... O resto voltou Então, de mil e oitocentos aqui, ó Acho que uns 250 tá vendido Pode ter certeza Porque eu listei mil jogador E olha o tanto, galera De jogador que tem vendido Pra vocês verem aqui, ó Tudo no valor de 50 mil Isso daqui, galera Se chama bug, beleza, galera? Como você pode ver É totalmente... Tudo jogadores um diferente do outro, tá? Não é? São todos iguais E aqui está os que voltou, ó Pode ver, ó Tudo no valor de 50 mil Cair, então 50 mil coins Ih, galera É... Parece ser pouco Mas não é, galera Porque eu já estou pagando Micharia nesses jogadores aqui É... O máximo que eu estou pagando É 8 mil coins 9 mil coins E listo por 50 mil coins, ó Aí é pra vocês ver Isso daqui é pra vocês ver A realidade de você fazer bug, galera Porque... Se você quer fazer bug Eu vou mostrar pra vocês aqui Como que faz Só que, galera Tem que ter muita paciência Pra você fazer bug, tá? Se o jogador não vender Você tem que recolher tudo E listar tudo novamente Isso daqui é pra quem Quer fazer bug, tá, galera? Então eu vou mostrar pra vocês aqui A realidade de como funciona o bug, tá? Você tem que listar muito jogador, tá? Muito jogador mesmo, tá? Então eu aconselho você Estar usando auto-click, tá? Na descrição desse vídeo Que vai ter um link Que você vai diretamente Para auto-click, tá? Beleza? Então, como você pode ver Tem... É... Mais de 1.800 jogador aqui E... Mano Tem mais de 190 jogadores vendidos aqui Pode ter certeza, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó E tudo no valor de 50k, galera Tudo no valor de 50 mil coins aí, beleza? Então, eu vou estar recolhendo pra vocês verem aqui Esse jogador aqui também em vídeo E vou ensinar vocês aqui A estar comprando, tá? Vamos fazer o bug pra vocês verem aqui, ó Eu faço do GF57 Ao GF59, beleza, galera? Vamos colocar pra vocês verem aqui, ó Do GF57 ao GF59 O máximo que eu pago, tá? É 9 mil coins Mas lógico que você vai achar mais barato que isso Se você conseguir achar, pode comprar, tá? Que nem aqui, ó Ó 9 mil coins, beleza, galera? Como você pode ver, ó O máximo é 9 mil coins aí O que que tu vai fazer? Tu vai comprar vários Tu vai comprar vários aqui nesse valor aqui E vai lá vender Simples Muito simples mesmo, cara Pra que Como que eu faço isso, galera? Eu uso o AutoClick, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó O AutoClick é esse daqui, tá? O link vai estar na descrição Do vídeo que eu ensinei Como você usar o AutoClick, tá? Então Vem aqui em configurações, ó Pode ver aqui, ó Tá comprar 58, 59 E vender Então Eu vou carregar aqui o de comprar, tá? Então Você pode salvar essa configuração que você quer, galera Você pode listar Você pode Comprar jogador Você pode vender O AutoClick faz tudo automaticamente pra você, beleza? Então você não vai ter trabalho nenhum, ó Vamos dar o player aqui, ó Aí pronto O AutoClick vai fazer todo automático pra mim Eu posso deixar aqui Sozinho Comprando Que ele vai fazer sozinho pra mim, ó Como você pode ver, ó Ele vai ficar Ele mexe sozinho aqui O jogador pra frente, pra trás E vai comprando jogadores que tá ali, beleza? Então Eu selecionei o geral Selecionei o valor que eu quero estar comprando o jogador aqui E boa E ok Vamos vender, tá? Vamos carregar aqui o de vender, ok? Eu mostrei pra vocês ali Eu comprando eles, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui vendendo Então Por que que eu tenho muito jogador na minha lista ali? Porque eu uso o AutoClick, tá? Eu aconselho pra vocês também a estar usando Pra quem quer fazer bug Tem que usar o AutoClick Não tem como, cara Então vamos aqui É... Beleza? Então selecionei aqui Agora você bota o valor que você quer Vou vender aqui por Esse valor aqui 50k E boa Lista sempre 24h, tá? E ok Da Play Olha isso, cara Vai fazer tudo automaticamente pra você, mano Sem problema nenhum Como você pode ver, galera Ó Tudo automaticamente, ó Vendendo aí pra mim, ó Sozinho Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O AutoClick Recuperando os jogadores pra mim Que voltou, tá? Você vem aqui Clica em mercado Vamos sair aqui Vamos entrar aqui no aplicativo Começar Ok Agora você vai clicar aqui no maisinho Pra baixo do play aqui, ó É... Tem um maisinho Você clica aqui quantas vezes você quiser, ó Beleza? Então Aí você seleciona aqui, ó Um em cada coletário, ó Beleza? Ó Bem simples mesmo, galera Então Por que É... Eu faço o bug? Porque eu uso o AutoClick, tá? Isso facilita muito E agora você vai dar um player aqui, ó Pode ver Ele coleta tudo automaticamente pra mim Então Fazer bug é fácil Parece ser fácil, galera Porque Se você usa o AutoClick Facilita muito Agora se você for fazer sem AutoClick É muito difícil você fazer bug Porque enjoa Você vai conseguir comprar mil jogador ali Daí você vai vender os mil jogador Quando voltar, cara Você vai ter que recolher tudo E descer novamente Então É meio cansativo, beleza? Então o AutoClick facilita tudo isso pra gente Então É... Nesse FIFA aqui, cara Tá muito bacana a gente fazer trade A gente fazer o bug, né? Por caso do AutoClick Como você pode ver, ó Tá coletando tudo aqui pra mim Os que vendeu E também coleta os que inspirou, né? Lógico Então Depois Eu vou lá É... Clico em Vender E começo a vender tudo, cara Listo tudo novamente Isso daí, galera É a realidade pra quem faz bug, beleza? Então Só queria mostrar pra vocês aí Como eu faço o bug, tá? O que eu faço pra mim conseguir É fazer o bug mais fácil, tá? Eu uso o AutoClick E isso facilita muito aí E tem certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente Beleza, galera? Então Por favor Deixa muito o seu like E se inscreve no canal Beleza, galera? O feedback tá sendo sensacional Tô gostando muito aí Então Vamos lá Ajuda o canal Rafael Leme Divulgando esse vídeo também Beleza? Eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem mais trade É só comentar aí Que eu vou trazer aqui pra vocês também Vou ficando por aqui Um forte abraço E fui! Tchau Tchau Tchau